Se vocês não sabem, eu sou um maluco fã de Dragon Ball. Eu tenho todos os mangás, edições originais japonesas, enciclopédia e já assisti e re-assisti o anime algumas muitas vezes. Além disso, estamos próximos do lançamento do que parece ser o melhor jogo de Dragon Ball do mundo, Dragon Ball Fighters. E se você está no hype assim como eu, que tal falarmos sobre os jogos de Dragon Ball, mas dessa vez só dos ruins? Bem-vindo então aos piores jogos de Dragon Ball. Eu lembro da minha época de emuladores em que eu caçava tudo o que era jogo possível de animes, ainda mais sendo uma criança impaciente que assistia Dragon Ball no Band Kids. Vocês lembram da Kira? Eu queria muito jogar um game da série Dragon Ball, mas no Playstation 1 eu já tinha jogado todos os possíveis e resolvi apelar para a emulação. Os jogos de Super NES eram até decentes, mas em compensação a rival SEGA com a Bandai trouxeram um dos piores jogos de Dragon Ball do mundo, intitulado Dragon Ball Z Buyu Hetsuren, que tentava emular os jogos bons do Super Nintendo, como a série Boltden. Só que vocês sabem, né? Eu amo o Mega Drive, eu amo a SEGA, mas né? Como assim Saga de Majin Buu não tá no jogo, Mega Drive? Desculpa, não coube no cartucho, diz a SEGA. Então temos só até a Saga do Céu, com a Saga do Frieza, e apenas 11. Sim, 11 personagens num jogo de luta de Dragon Ball, 11 personagens onde a... Fora que o jogo rodava com poucos frames, FPS, eu sei que ninguém ligava pra isso na época, mas ele é muito lento e Dragon Ball é tipo Sony 5, Super Fast! Então essa lentidão faz dele um jogo muito ruim. Não que seja terrível, terrível, porque os terríveis mesmos tão chegando agora. A ideia de transformar a Saga de Goku em um RPG portátil foi muito bem recebida pelos fãs. Mesmo porque, na época do Super Nintendo, tivemos dois jogos excelentes, que infelizmente foram lançados apenas no Japão. RPGs e Dragon Ball contando a Saga de Goku igualzinha ao mangá e o anime. É sério, tem todas as cenas, algumas falas são idênticas. E eu sei disso porque na época os fãs de Rune Hacking traduziram o jogo para o inglês, e eu joguei todo ele. Dito isso, por que não lançaram esse exatamente, esse jogo para o portátil da Nintendo? Não, 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 vamos lançar algo novo. Então nasceu Legacy of Goku. Legacy of Goku, um dos jogos mais problemáticos da Saga de Dragon Ball, então foi lançado. Além dele ser muito lento, cobria combates muito pequenos, ou seja, no anime, no mangá, nunca vemos o Goku lutando com alguém que não seja importante, ou fazendo algo que não seja importante. Em Legacy of Goku, temos que upar level e lutar contra animais selvagens, como cobras, esquilos e cachorros, até dinossauros. Dinossauro faz sentido. Por causa do lore do Akira Toriyama, mas cachorro, cachorro, sério, bateu num cachorro, Goku num cachorro. Se o jogo tivesse um sistema de progressão decente, igual aos do Super Nintendo, nada disso teria acontecido. Felizmente fizeram esta porcaria de lutas para encher linguiça do jogador. Felizmente o game abriu as portas para óptimas sequências, como Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 e Dragon Ball Z Bulls Fury, que são muito superiores. Lembra quando os controles de movimento eram incríveis e uma novidade absurda no qual poderíamos nos movimentar de acordo com os personagens que gostávamos? Seja pelo Kinect, mil grau Kinect, ferramenta mais foda do mundo no qual nos transformaremos em um personagem qualquer. Eu queria mesmo era soltar um Kamehameha com as mãos igual ao personagem que solta Kamehameha. Sim, o Goku, o Cell, o Gohan, caralho, até Yanty acha que solta Kamehameha. E então surge Dragon Ball Z para Kinect. E eu fui seco na locadora jogar na época porque eu não tinha um Kinect. E dou graças a Deus que não. Uma ideia que parecia muito promissora, como ter que socar de verdade nas lutas com os diversos inimigos e soltar os clássicos poderes, se torna chata e repetitiva em poucos minutos de ação. E não é nem pelos gordinhos não, é que realmente fica tudo muito repetitivo e enjoativo de uma maneira fácil demais. Os combos são simples, as mesmas ações e comandos são feitos na tela. E volta e meia o Kinect não detectava tão bem assim os movimentos, tornando os golpes especiais difíceis de dar. Fora que o seu lag era um abuso à nossa inteligência. E quem errou mais foi quem acabou jogando essa pérola achando que ia se tornar um Super Saiyan. Dragon Ball Z, como você nunca já jogou antes. Online. É isso mesmo. Dragon Ball MMORPG. Precisa mais? Side quests chatas e foco em microtransações. Microtransações? Essa coisa da Yeager, pô. Não faça isso comigo. Os servidores já foram cancelados, pois o jogo estava cheio de hacks e bots e quase ninguém mais jogava ele a sério. A parte boa deste game é que ele foi reaproveitado para a criação de Xenoverse. Então, a gente supera. Pois Xenoverse é um jogo muito legal. PSP. O portátil mais da hora de todos os tempos para quem curte uma buruza. Você vê que tem muita porcaria nele também. Dragon Ball, o filme. Quem assistiu essa aberração nos cinemas, né? Tipo eu. Saiu de lá chorando sangue e Sayajin, pois nosso orgulho, assim como do Vegeta, estava abatido demais. Agora, junte o PSP e o filme de Dragon Ball. E claro, claro, vamos fazer um jogo. Que ideia ótima. Um jogo baseado no filme, que é baseado no anime, que é baseado no mangá, que é... O game para PSP sobe principalmente por seguir a adaptação igualzinha do filme. Além de ter um Story Mode com a mesma história criticada desse filme, A jogabilidade é pobre demais em relação aos outros games da série Dragon Ball Z e até mesmo a outros games de luta. Mesmo porque os personagens são limitados. E não é culpa deles, não. A culpa é dos bonecos do filme, que não soltam os poderes igual o Goku. Ok, o Goku ainda possui o Kamehameha, mas o Yantia, por exemplo, luta com uma furadeira. Uma furadeira. É. Cadê o roga-fufu-kenho? Furadeira. Ah, eu tô tão triste, mas eu vou terminar triste esse vídeo? É claro que não, porque logo mais lançará Dragon Ball FighterZ e você poderá ver a análise dele aqui no canal, beleza? Será que ele vai ser bom? Melhor que esses, eu tenho certeza que sim. Não é, não é Bandai? Não é mesmo Bandai? Hein, Bandai? Me responde!